Fala galera, beleza? Bom, tô gravando esse vídeo pra poder tá dando o meu depoimento, tá? Sobre o Fórmula Lucrando em Casa, se realmente funciona, se vale a pena, tá? Pra você que tá pensando em investir, tá? Querendo realmente ter uma renda extra através do treinamento do Diego Tô gravando esse vídeo porque eu sei que tem muita gente que tem dúvidas, tá? E eu peço que você fique até o final do vídeo porque eu tenho muita coisa importante, tá? Pra tá te passando pra você não tá caindo em golpe, não tá perdendo seu dinheiro Como tem acontecido com muita gente aí, tá bom? Bom, há seis meses atrás eu tinha investido no treinamento Eu tenho toda a sala de sinais, eu tenho todos os treinamentos, tá? Que todas as aulas que eles passam pra você realmente aprender É só copiar e colar os sinais, tá bom? E eu sei que tem muita gente que tem dificuldade Mas quanto a isso você tem que ter certeza que todas as aulas tem um conteúdo Te explicando tudo, passo a passo De como você vai ter acesso, de como você vai tá copiando os sinais, tá? Como você seguir um gerenciamento, tá gente? Não tô aqui pra tá fazendo vídeo pra tá puxando o saco de ninguém, tá? Quanto a isso, tá bom? Eu tô aqui pra poder tá falando a realidade que realmente muita gente não fala, tá bom? O que é que acontece? Muita gente acaba não tendo resultado porque não segue o gerenciamento Começa a crescer o olho e acaba tendo vários resultados em um dia só E perde o dinheiro no dia seguinte porque não seguiu o gerenciamento Aí depois vem, chega e vem falar que a culpa é da sala de sinais Sendo que a pessoa não fez o primeiro passo necessário pra começar a ganhar Que era seguir o gerenciamento, tá? Desde já é uma dica muito importante e valiosa Que no começo eu também tinha um receio Mas eu aprendi com o passar do tempo Siga o gerenciamento que você vai ganhar Isso é uma certeza absoluta, tá? Não é algo impossível Se você não segue um gerenciamento Você não tem resultado, tá bom? Muita gente acaba não seguindo e perde tudo Quebra a banca, tá? Eu já conversei com amigos que já quebraram banca de 5 mil, 7 mil reais E isso do dia pra noite é assim, ó Tá bom? Acabam crescendo muito o olho Não sabem a hora de parar no mercado, tá bom? Muito importante Você ter uma meta Você fez o seu valor, a meta do seu dia, tá? Sai do mercado, para de operar Por mais que você veja que tem muito sinal bom e tudo Não opera porque você já fez a sua meta, tá? Você já bateu a sua meta do dia, tá? E hoje eu vivo o único e exclusivamente disso Já participei de outras salas de sinais e tudo Não tive resultado nenhum A do Diego realmente me ajudou muito, tá? E além disso, além de seguir ele Ele me passou várias dicas Passando várias dicas Além do Instagram e do Telegram, tá? Já lucrei com moedas, tá? Com criptomoedas também que ele passou Não sei se vocês souberam Até da Louvre também, tá? Eu consegui mais de um bilhão dessa moeda Tive um lucro de mais de 2 mil reais Só com essa moeda E eu investi Na época foi 20 reais Porque eu peguei ela bem no comecinho Quando ele tinha divulgado, tá? E eu sei que realmente ele divulga algo que é sério E as pessoas acabam querendo agir de má fé E falar que é um produto que não presta Sendo que elas compraram ou um produto que não é verdadeiro Ou não seguiram algo que é o mais importante Pra ter resultado, tá bom? Desde já a minha dica aqui, tá? Hoje eu consigo ter uma base de ganhos, tá? Líquido, tá? Isso na minha casa Sem ter que me preocupar com nada Eu tenho uma base de mais de 2 mil e 500 por mês A 3 mil e 500 E isso eu comecei com uma banca pequena, tá? Não fiz nenhuma mágica Não era desempregado, tá? Comecei com pouco Com dinheiro emprestado E eu consegui ter resultado E eu sei que se hoje eu consigo ter essa liberdade Hoje eu consigo Pegar os sinais em qualquer lugar Com meu celular Não preciso ter que ficar me preocupando com conta Nem nada disso Se eu consigo ter esse tipo de ganho Você que tá do outro lado Você também consegue, tá? E desde já o meu alerta aqui pra você Pra você não tá caindo em golpe Não compra em Mercado Livre OLX, nem nada disso Porque isso é golpe, tá? Muita gente não tem noção Da quantidade de pessoas Que acabam querendo pagar mais barato E perdem seu dinheiro por conta disso, tá bom? Muito importante Você tá indo no site oficial Pra você não tá correndo risco também De perder seus dados Ter cartão aberto com seu nome Ter dados clonados Nem nada do tipo, tá bom? E por isso eu vou tá deixando aqui na descrição O site oficial Onde eu comprei o meu acesso e tudo Eu espero ter te ajudado com esse vídeo Fica com Deus Falou, um abraço